Meio dia em ponto que uma aranha pode causar a um motorista que tem medo de aranha, o resultado não é dos melhores, me dá a imagem na tela por gentileza, coloca aí. Condutor deste veículo estava dentro do carro quando se deparou com o aracnídeo olhando pra ele e o resultado não foi dos melhores, ele perdeu o controle do carro, bateu violentamente contra o poste que veio abaixo e destruiu parte do veículo. Os dois ocupantes do carro não tiveram ferimentos graves, apenas o susto e o prejuízo material por causa de um pequeno aracnídeo que olhava pro motorista, o motorista olhava pro aracnídeo e Márcia Lasmar, ele se tremeu de medo que o resultado foi esse aí. Amaral, ele estava no carro cheio de mulher, parece que estava com a filha, estava com a mãe também, imagina o pânico dentro desse carro. Eu fico imaginando aqui que a gente já estava contando ali no nosso puxado, os relatos dos nossos medos de aranha aqui, imagina esse pobre coitado dentro de um carro como esse aqui, de fronte na lata com uma aranha que só Deus sabe o tamanho. Imagina só o pânico, acabou perdendo a direção do veículo, deu de cara com a aranha e foi dar de cara com o poste lá na frente, graças a Deus ninguém se conferiu. Onde é essa região aí, Márcia Lasmar? Alameda Cosme Ferreira. Muito bem, ali na área do Coroado, zona leste da capital, rapaz, que susto terrível. Aí eu fico me perguntando, seu Carlinhos tem medo de aranha, seu Carlinhos? Mas meu amigo, o caboclo pode não ter medo, mas se ele estiver com o carro cheio de mulher, ele vai ter medo dos gritos que a mulherada vai dar ali, meu amigo. Na hora que vê a aranha, a mulherada enlouquece, aí o caboclo fica com medo, é mais ou menos por aí. Mas seu Carlinhos está sério? Ele está, meu amigo. Isso. Seu Carlinhos e uma história. Seu Carlinhos tem uma aranha subindo aí na tua perna. Mas cadê? Nem se mexe. Só porque ele sabe que não é verdade. Nem se mexe, né? Doze e dois. Boa tarde para você que está chegando agora. Nós vamos continuar falando de trânsito, lamentavelmente, sobre um acidente de trânsito na BR-174 que teve vítima. Mas quem faz o balanço dessas mortes para a gente direto do Instituto Médico Legal aqui na capital amazonense é a repórter Roberta Cunha na tela do Agora. Olá, Márcia. Olha, entre as mortes registradas aqui no IML nessa segunda-feira e na madrugada de hoje, duas chamam a atenção. A primeira foi de um rapaz de 18 anos que foi vítima de agressão física e depois foi morto por arma de fogo. Isso aconteceu por volta das quatro horas da madrugada de hoje no Francisca Mendes, na zona norte da cidade. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Outro fato foi um homem de, aparentando entre 40 e 45 anos, que foi vítima de atropelamento no quilômetro 23 da BR-174. Ele foi atropelado por dois carros e ficou completamente irreconhecível. Ele tem aproximadamente 1,60m de altura. O corpo continua aqui no IML sem identificação. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Roberta Cunha. A gente traz aí duas situações extremamente graves, sendo que aquela outra situação do rapaz de 18 anos, ele estava acompanhado com um outro menor de idade, também de 15 anos, que também veio a óbito posteriormente. Um morreu na hora, que foi esse que a Roberta Cunha trouxe pra gente a informação, e o outro chegou a ser internado no Hospital de Pronto Socorro, Platão Araújo, mas acabou morrendo. Agora, um caso extremamente violento. Olha só como é que está nosso trânsito, o Mara Augusto. Dois veículos atropelaram esse rapaz, que ficou numa situação, o corpo dele ficou despedaçado. Infelizmente, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e aguardava a identificação dos familiares. Quer dizer, o nosso trânsito, mais uma vez, a gente traz aí um perigo, um crime cometido, né? Que a gente traz pra você que está aí do outro lado, como alerta, cuidado. Esse período é um período em que as pessoas voam muitas confraternizações, acabam bebendo, acabam dirigindo sob efeito de álcool. E a gente traz aí pra tentar evitar que essas ocorrências aconteçam nesse mês de dezembro aí, em qualquer mês do ano, mas principalmente um mês que tem muitas festas, as pessoas vão aí às confraternizações, acabam ingerindo bebida alcoólica, e o nosso trânsito precisa ter condutores responsáveis e que fiquem atentos às leis de trânsito, porque as leis são instituídas pra garantir que nós saiamos de casa e voltemos pra casa sãs e saldos. Amaral Augusto. Olha, Marcelo Asmaçoa, seu comentário é muito pertinente em relação a esse caso. Principalmente quando você fala das leis de trânsito e a gente observa uma vítima de acidente de trânsito na rodovia BR-174, que tem pelo menos, eu acho que uns oito pontos de fiscalização eletrônica, saindo de Manaus até Presidente Figueiredo, que são 107 quilômetros. Acho que até mais que isso, acho que são uns dez radares, pelo menos, que tentam limitar a velocidade a 80 quilômetros por hora. E o que a gente observa é exatamente o contrário. Sabe o que acontece na BR-174? Tem muito caminhoneiro que vai pela contramão e não diminui a velocidade. No momento em que ele se aproxima do radar da fiscalização eletrônica, ele joga o caminhão pra contramão e passa em alta velocidade, vai embora, não quer diminuir. A velocidade não faz isso de jeito nenhum. Tem os outros que são multados, porque também não dirigem aos 80 quilômetros por hora, que é a média permitida na BR-174. Tem aqueles que não respeitam ninguém, seja animal, seja gente, não quer nem saber, não diminui a velocidade, vai atropelando, matando, fazendo do veículo que ele dirige uma arma mortal. Mas pra tudo isso existe uma lei. A do Brasil é uma das mais completas do mundo, meu amigo. O problema é que a gente não quer nem saber das leis. A gente que faz a própria lei. Quando pega o carro, aquele ali é o seu instrumento de infringir a lei. E eu falo aqui pra qualquer um, é a realidade que a gente todos os dias observa nas ruas, nas rodovias, carro matando muito mais do que guerra. E aí, vamos parar aonde dessa maneira? Eu fico me perguntando. É exatamente a questão do respeito. Não é só respeitar uma lei, é respeitar uma vida. O homem não respeita mais a vida. E o resultado tá aqui, ó, estampado, na tela do programa Agora, nas folhas dos jornais, na tela de outros programas, mais uma vítima fatal de acidente de trânsito. Brutalmente atropelada. A gente fala dos periquitos que foram atropelados ou envenenados lá na Efigênio Salles. Mais de 200, ali naquela avenida, ali no V8. Meu amigo, tem muito mais gente que morre por acidente de trânsito em condições muito piores que esses periquitinhos. 12 e 8. Márcia Lasmar. Amaral Augusto, vambora falar sobre prisão agora. Solta a sirene, Ricardinho, porque a polícia apreendeu uma Kombi roubada com vários produtos dentro, no conjunto Monticião, nos Osso Teixeira. Quem conduzia a Kombi acabou levando a polícia a um local onde outros produtos roubados estavam. Dentre eles, tablets, celulares, mochilas, munições de armas de fogo de uso restrito e vários documentos. O condutor do veículo, o infrator, também foi encaminhado ao 13º Distrito Integrado de Polícia para o flagrante. Deve seguir depois para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Olhe só a situação. A Kombi do Mal. Essa é a Kombi do Mal. Sabe, Amaral, que eu olho essas Kombis assim, eu sempre lembro que lá onde eu morava, lá no Japim, passava sempre o rapaz trabalhando, vendendo o seu peixe, vendendo banana, numa Kombi como essas aí. Uma Kombi usada para trabalho, usada para fazer coisa legal, coisa lícita. Agora, essa Kombi aí, não. Essa Kombi foi roubada. Curi Motão. É, isso mesmo. Pacu, Pacu. Vendia Pacu também. Pacu não pode estar no defeso. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Pacu está no defeso. Há tempos, há tempos. Naquela época podia. Na época não estava no defeso, não, viu? Logo avisando. Na época não estava no defeso, não. Faz tempo pra caramba. Ixi, Amaral. Ainda era de menor, eu acho. Olha, pode estalar os dedos aí. Mas essa Kombi, além de ser roubada, era usada para assaltos e muitos outros produtos aí de roubo que não pertenciam a esse infrator, mas ele foi preso e segue para a cadeia pública. Raimundo Vidal Pessoa, Amaral. Tá certo? Tá aí a imagem do depósito que era utilizado para armazenar produtos fruto do furto, do descaminho. Pessoas que acabavam envolvidas em um esquema de roubo de cargas e levando tudo pra dentro dessa casa e deixando lá. De vez em quando, tá precisando de uma caixa de óleo? Eu tenho, baratinho. Baratinho, né? Não saiu do bolso dele. E desse jeito esse mercado vai se dando bem até que a polícia entra na jogada, tira de circulação agora, eu quero ver. Vai responder, meu amigo. Vai responder a inquérito policial, vai ter a ficha suja, nem pra motorista mais de Kombi vai servir. 12 e 10. Informações que vem de Parintins. O menor foi apreendido pela polícia militar. Ele é suspeito de cometer assaltos no comércio rural de Parintins. Quem traz os detalhes pra gente é Tadeu de Souza na tela do Agora. Boa tarde, Amaral. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que estão acompanhando agora, especialmente a colônia parintinense radicada na capital do estado. Amaral, estou aqui na delegacia especializada em crimes contra mulher, criança e idosos. É o seguinte, o menor na zona rural de Parintins, na comunidade de Vila Amazônia, distante 30 minutos de barco da sede do município, tocou o terror neste final de semana. Esse menor tem várias passagens aqui, já foi várias vezes apreendido aqui na delegacia especializada, mas continua aprontando e é claro, isso aí é uma consequência da lei que nós temos neste país. Está aqui conosco, participando do Agora, a delegada Ana Denise, que nos fala desse caso. Esse menor tentou asfixiar, tentou assaltar um comerciante de uma certa idade e quase mata o senhor. Delegada, boa tarde. Como é que foi esse caso em Vila Amazônia? Boa tarde, Amaral. Nós já recebemos pela polícia militar, pelo ato infracional tipificado no artigo 121 combinado com o artigo 14, inciso 2º, que é o crime de tentativa de homicídio, onde o menor de posse de amoníaco e um algodão tentou asfixiar o senhor de 78 anos com o intuito de roubar. Só que o senhor acordou e começou a gritar, foi quando o menor desferiu um murro na sua face. Em ato contínuo, esse meliante, esse menor infrator fugiu, só que a polícia militar conseguiu apreendê-lo e trazer para a delegacia, onde nós estamos lavrando o ato infracional de tipificado no artigo 121, combinado com 14, que é a tentativa de homicídio, onde nós iremos encaminhar para o Ministério Público e depois eu não sei qual vai ser a decisão, se ele vai ficar internado ou se vai responder em liberdade. Amaral, aqui está o que a polícia aprendeu lá em Vila Amazônia, o vidro de amoníaco, o algodão com o qual ele tentou asfixiar o comerciante e uma faca que ele usou. E você confere nas imagens do cinegrafista Zé Alpimentel, como ficou o rosto da vítima depois da agressão sofrida, o homem estava deitado, estava dormindo na sua casa e esse menor tentou matá-lo. Fato acontecido, como eu disse, na comunidade de Vila Amazônia, distante cerca de 30 minutos de barco da zona da sede do município de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza. Bom lembrar que daqui a pouco tem agora Parintins, você que nos acompanha aí na ilha. Obrigado pela audiência. Quero comentar rapidamente este caso porque é mais um menor envolvido com a criminalidade em Vila Amazônia. Impressionante como tem aumentado o número desse tipo de casos, desse tipo de registro de violência naquela área ali de Parintins, distante 30 minutos de barco da sede do município. É preciso que haja urgentemente um projeto social que atenda Vila Amazônia, dando uma ocupação digna para esses jovens, porque por enquanto eles estão ocupados só com a droga e com a cachaça. E o resultado é o pior possível. A gente vê um idoso, um idoso trabalhador de 78 anos, violentamente agredido por um jovem que estava ali com o intuito de se dar bem, de roubar alguma coisa, sustentar o vício e ninguém faz nada. Hoje o que acontece? Nós temos um menor em conflito com a lei, um idoso agredido que vai aí se tratar por algum tempo e ainda vai passar por um trauma, sabe Deus que vai conseguir levar a vida dele lá na mercearia e até agora ninguém fez nada. Onde está a Secretaria de Assistência Social de Parintins, que não desenvolve um projeto social em Vila Amazônia, que não combate de uma vez por todas o consumo excessivo de álcool naquela área. Não tem um projeto que agregue esses jovens e que dê a eles uma função digna. O jovem de Parintins é muito criativo, é trabalhador e se ele não tiver uma válvula para colocar ali toda essa criatividade, toda essa força de trabalho, pode ter certeza. Ele vai se deixar levar pelo álcool, que está ali, vai virar um alcoólatra e está aqui o resultado na tela, infelizmente. Daqui a pouco tem agora Parintins. Gostei de ver o Tadeu de Souza, está de volta aí com força total com o meu amigo Eziel Pimentel, mandando muito bem nas reportagens. 12h14, quem também está de volta hoje com a gente, para a nossa alegria, Marcia Lasmar, Cristiano Loureiro, que já está ali por dentro fazendo o seu trabalho, viu? Pois é, Cris. Olha, a gente quer dizer que seja muito bem-vindo. A gente sabe que passou um aperreio doido, mas Deus está aí para poder dar essa proteção e amparar os seus filhos, viu? Seja muito bem-vindo. Eu estava com saudade. Vou deixar até tu me dar um bolo com aquela régua hoje, tá? Só de boas-vindas, Amaral. Vou até usar aquele efeito que o Ricardinho sempre usa. Égua. Régua! Tem até uma régua. Coisa difícil. Cristiano Loureiro, sinta-se abraçado por toda a equipe que faz o programa da comunidade e receba também toda a energia positiva e fé de quem está do outro lado da TV. Deus está no comando. 12h14, vem aí, Marcia Lasmar, pronta, preparada. Está mais do que enquadrada pelo meu amigo Belchior para trazer um recado para você que nos acompanha. Marcia Lasmar. Amaral, você vê que todo dia eu estou aqui falando de make-up hair, né? E você aí de casa também. Só que eu não vou falar só hoje, não. A gente vai mostrar mais um depoimento para você aí de casa ver como em make-up hair funciona mesmo. Olha só. Os meus cabelos estavam caindo bastante, eu penteava, saia tufos de cabelo. Foi quando eu fui ao salão de beleza e me indicaram em make-up hair. Eu comecei a tomar as cápsulas e o meu cabelo melhorou bastante, assim, parou de cair, ficou mais vistoso, mais brilhante. E assim, eu estou muito feliz com o resultado, muito mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar em make-up hair. Em pouco tempo, você vai notar a diferença. Sabe por quê? Porque em make-up hair age na raiz do problema. Ele age de dentro para fora, ou seja, no bubo capilar. Combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Em make-up hair, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Em make-up hair, tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Não aceite outro. Amaral, volto com você. Muito obrigado, Marcelo Asmar. São 12h17, diretor. Está chegando foto aí do Agora é Festa. O pessoal quer participar, está afim de ganhar prêmio. Muito bem. Continue enviando sua fotografia, porque a gente vai ter um encontro muito especial. no Anfiteatro da Ponta Negra, dia 20, a partir das 6h da tarde, em mais uma edição. A terceira deste ano do Agora é Festa. O nosso objetivo é bater a marca das 100 mil pessoas participando das três edições. Está boa essa média e acredito que a gente consegue alcançá-la na Ponta Negra, dia 20. Neste próximo sábado, meu amigo, você é o nosso convidado mais que especial. Quem vai estar lá com a gente, além, é claro, de você que está aí do outro lado, é Gustavo e Daniel. Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim, ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim, ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai e vai, no cavalinho, vai e vai. No cavalinho, vai e vai, no cavalinho, vai e vai. Olha o Potoc, pega o Potoc, 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 Segura a gatinha, você cai do galope. Potoc, 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 Segura a gatinha. Na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha, quem dá palmada sou eu. Na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha, quem dá palmada sou eu. Vai, 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 vai.